Acabamos de receber com muita tristeza a confirmação da perda desta atriz que marcou épocas aqui no Brasil. Ela que fazia várias novelas acabou falecendo. Tem essas e outras informações que você confere agora nesse vídeo. Algo muito importante que eu te peço e que não custa nada é apenas o seu like. Clique no gostei para ajudar o nosso canal e caso você seja novo aqui, se inscreve e ativa o sino das notificações. Com 86 anos de idade e 64 de carreira, Raul Gil desistiu de se aposentar e afirmou que continuará com seu programa no SBT até o seu falecimento. O veterano admitiu que pensava em parar de trabalhar na TV, mas voltou atrás depois de falar sobre o assunto no Domingão com o Hulk, no qual foi homenageado em março deste ano. O apresentador participou do programa de noite na madrugada de quarta-feira, dia 23, ao lado do filho, Raulzinho, que dirige os seus programas, e da neta, Clarinha, de 8 anos. Em determinado momento da entrevista, Danilo Gentili abordou o assunto. Você pensa em se aposentar ou não pensa? Indagou. Eu não. Aposentar só quando eu morrer. Disparou. Eu já pensei em me aposentar, mas não dá. Eu nasci e o pau que é minha vida. Completou ele. Mas você sabe que a gente é muito malhado por isso, né? Soltou Raulzinho. Não dá para aposentar. Eu já falei lá no Luciano Huck que eu estava pensando em parar, mas eu não vou parar, não. Decidiu o comunicador. Eu acho que não tem que parar. Concordou Danilo Gentili. Raulzinho contou que eles receberam muitas mensagens após a declaração, após a declaração do apresentador, nos bastidores do Domingão. Eu me aposento em 2024, a não ser que não me deixem, mas eu quero me aposentar este ano. Tinha afirmado Raul Gil na ocasião. Ele ainda havia dito que o programa Raul Gil só seguiria no ar até dezembro. Muita gente ligou, mandou, Raul não para, você não pode parar, você tem que continuar. Aí a gente falou, pai, eu sei que você está triste com uma série de coisas, infelizmente a gente acaba sendo atacado. Lamentou. Parece que não existe, mas existe o etarismo. Meu pai é um cara de se admirar, porque com a idade dele, de 86 anos, a energia que ele tem, a saúde que ele tem, tudo que ele conquistou, valorizou o filho do apresentador. E cantar do jeito que eu estou cantando, brincou o veterano. Raul Gil começou na TV em 1960, emendando uma série de atrações na TV Excélsio, antes de estrear o programa Raul Gil em 1973. A atração já passou pela Record, pela TV Tupi, pela Manchete, pela Band e atualmente está no SBT. E aí galera, gostaram da novidade? Raul Gil não irá mais se aposentar este ano? Deixe o seu comentário aqui abaixo e vamos à próxima notícia. José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila, faleceu na última quinta-feira, dia 24, aos 66 anos. O atleta ficou conhecido por ter se tornado uma verdadeira lenda do boxe. O ex-pugilista brasileiro foi campeão nacional, sul-americano e mundial na categoria peso pesado. Por ter recebido os repetidos golpes na cabeça durante a sua carreira, ele foi diagnosticado com encefalopatia traumática crônica, doença neurodegenerativa progressiva. O falecimento foi confirmado pela viúva do boxeador, Irani Pinheiro. Desde 2017, ele recebia tratamento paliativo e estava fora da mídia há alguns anos. Maguila aparecia somente em suas redes sociais e demonstrava dificuldade na fala, além de estar em cadeira de rodas. Nascido em Aracaju, capital de Sergipe, Maguila foi ainda jovem para São Paulo e começou trabalhando na construção civil para ajudar a família. Nas horas vagas, ele treinava boxe de maneira improvisada, usando pneus como alvos para os seus golpes. Seu talento chamou a atenção do locutor Luciano Duvali, que se tornou seu principal divulgador. O atleta teve acesso tardio a um treinamento correto de boxe, mas ainda assim conseguiu repetir as vitórias nos campeonatos brasileiro, sul-americano, das Américas e Mundial de Boxe. Ele, inclusive, foi o primeiro brasileiro campeão na categoria peso pesado pela Federação Mundial de Boxe. Sua carreira nos Ings se encerrou em fevereiro de 2000, depois que perdeu uma luta por nocaute para Daniel Frank. Que notícia triste, né galera? Mas uma grande perda, nome de peso aqui do Brasil, infelizmente não resistiu. Deixe o seu comentário se você conhecia o Maguila e vamos agora à próxima notícia. O deputado federal Osmar Terra demonstrou preocupação com o estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A apreensão veio depois da divulgação de que o petista havia sofrido uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada, no sábado 19. Terra, médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, classificou as lesões na cabeça como um trauma importante. Ele baseou a avaliação nas informações fornecidas pelo médico de Lula, Dr. Roberto Calil, que relatou ferimentos nas regiões ocital e frontotemporal. O deputado enfatizou que uma concussão cerebral capaz de afetar todo o cérebro, gerando pequenas hemorragias distantes do ponto de impacto, requer um trauma significativo. Ele destacou que a idade do presidente, de 78 anos, torna a situação mais delicada. Terra também alertou para o risco de sangramento na região afetada. Lembrando que essa área contém grande quantidade de vias, o que pode gerar hemorragias mais letais. Dependendo do volume do sangramento, os sintomas podem se manifestar de forma tardia, o que requer atenção. O deputado lembrou que intervenções cirúrgicas nessa região são praticamente sensíveis. São particularmente sensíveis. Ele enfatizou que o sangramento na área frontotemporal pode influenciar em alterações de comportamentos significativas. Lula sofreu um acidente doméstico no sábado. Ele caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e teve um ferimento na cabeça. O chefe do executivo teve um traumatismo crâniano e precisou levar cinco pontos. Que situação complicada, né pessoal? Se você deseja recuperação e melhoras para o presidente Lula, deixa aqui o seu comentário abaixo. Um vídeo íntimo e revelador publicado no seu canal do YouTube, Edu Guedes falou sobre o início do seu relacionamento com Ana Hickman, levantando o véu sobre a jornada do casal, marcada pela transição da amizade para o romance. A revelação foi feita, na última quarta-feira, 23, em um tom descontraído e sincero, onde o apresentador relembrou a amizade de longa data entre os dois e a hesitação natural que surgiu quando começaram a cogitar o relacionamento. A gente sempre foi muito amigo, então a dúvida se deveríamos dar esse passo era grande, disse Edu, mostrando que a decisão foi tomada aos poucos, com diálogos abertos e honestos, inclusive com os filhos de ambos. Ao longo da conversa, Edu compartilhou um momento decisivo que envolveu uma conversa franca com seus filhos. Segundo ele, os dois passaram meses refletindo, antes de falar com o Alesinho, o filho de Ana, e a Maria, filha do Edu Guedes. Foi um passo importante e conversamos sobre tudo, pensando na reação deles, explicou. Edu também destacou que a fase inicial do romance foi repleto de incertezas, especialmente da parte de Ana, que segundo ele, é uma pessoa bastante preocupada com as opiniões alheias e com a situação emocional dele. Ela sempre ficou muito atenta com o que eu poderia passar por conta de tudo que ela estava vivendo, revelou ele, mostrando o cuidado e a delicadeza de Ana diante das possíveis repercussões públicas. Com naturalidade, Edu contou que no início, Ana chegou a cogitar que talvez fosse melhor manter a relação em sigilo e evitar a exposição. Ela chegou a pensar que seria mais sensato não assumirmos o namoro publicamente, mas depois, aos poucos, mudou a ideia. Comentou ele, demonstrando que o casal levou o tempo necessário para solidificar a confiança mútua e decidir juntos quando e como expor o relacionamento. Agora, já firmes e convictos da decisão, o casal compartilha com os fãs os preparativos para o casamento, criando uma relação próxima com o público que acompanha o romance. Edu e Ana vêm postando momentos dos bastidores da cerimônia em suas redes sociais e em vídeos no YouTube, trazendo uma leveza para o público e revelando entusiasmo para esta nova fase. A forma cuidadosa com que decidiram expor a relação mostra o carinho que ambos têm pelos filhos e pela construção de um relacionamento sólido e duradouro. Se você gosta desse casal, deixe aqui um comentário abaixo com a nota de 0 a 10 para eles e vamos para a próxima notícia. A atriz Anja Bittencourt, conhecida por seu extenso trabalho em novelas e séries da Globo, faleceu hoje aos 72 anos, deixando uma trajetória marcada por talento e dedicação à arte. A notícia do falecimento foi confirmada pelo ator Niso Neto, que expressou a sua tristeza nas redes sociais, embora sem divulgar a causa exata do falecimento. Anja já havia compartilhado no seu perfil do Instagram algumas fotos em que aparecia hospitalizada, mas sem revelar detalhes sobre sua condição de saúde, o que gerou preocupações entre os seus seguidores. Niso, filho de Chico Anísio, fez questão de homenageá-la, ressaltando a força e a resiliência que marcaram a vida de Anja. Querida Anja Bittencourt, que triste notícia. Guerreira lutou até onde pôde por anos, escreveu ele, evidenciando o carinho e a admiração que nutria pela colega. Em uma publicação de grande sensibilidade, ele ainda lembrou da colaboração profissional com Anja, que ao lado de Cláudia Rodrigues, dirigiu o primeiro espetáculo solo de Niso. Falando sozinho, um profissional exemplar, grande atriz, diretora, professora e, acima de tudo, grande colega. Vá com Deus, amiga. Completou, o ator. A postagem ainda recebeu a solidariedade de outros artistas, como Matheus Carriere, que também lamentou a perda. Anja Bittencourt, nascida Angela Bittencourt, em Niterói, no Rio de Janeiro, adotou o apelido Anja e construiu uma carreira de grande relevância na teledramaturgia brasileira. Iniciando sua trajetória na década de 90, ela deixou a sua marca em produções icônicas, como Rainha da Sucata e Paraíso Tropical. Ao longo dos anos, Anja participou de novelas de sucesso, como Beleza Pura, Caras e Bocas, Passione, Eta Mundo Bom e Malhação, Toda Forma de Amar. Ela também atuou em séries consagradas, incluindo Sob Nova Direção, A Diarista e Carga Pesada, que lhe renderam grande prestígio entre colegas e fãs. Em suas atuações, Anja foi além dos papéis tradicionais, trazendo para a tela uma autenticidade e uma intensidade que capturavam o público. Sua última aparição na televisão foi no remake de Elas por Elas, em 2023, onde interpretou uma fã do icônico Mário Fofoca, interpretado por Lázaro Ramos. A cena, embora breve, trouxe um brilho especial à trama das seis, celebrando uma trajetória de vitória que se confunde com a própria história da televisão brasileira. Além da sua presença em frente às câmeras, Anja também foi diretora e professora, compartilhando seu conhecimento e sua paixão pela arte com novas gerações. Seu legado é um testemunho de sua dedicação à dramaturgia nacional e ao impacto que deixou, não apenas entre seus colegas, mas também no coração do seu público. E que grande perda, né galera, nesta sexta-feira. Aqui ficam os nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos e fãs. Vamos agora à próxima notícia. No dia 19 de outubro, a lendária atriz Glória Menezes, um dos maiores ícones da dramaturgia brasileira, celebrou um marco pessoal e profissional ao completar 90 anos. Cercada de afeto e carinho, Glória foi surpreendida com uma festa organizada pela sua família e amigos mais íntimos, onde teve direito a apagar as velinhas de um bolo que simbolizava não apenas uma nova década, mas o respeito e a admiração que sua trajetória merece. Nas redes sociais, a atriz recebeu uma verdadeira chuva de homenagens de colegas de cena, como Patrícia Pilar e Arifontura, além de manifestações de carinho de fãs que acompanharam a sua trajetória ao longo de décadas. Mesmo com toda a comoção e celebração, a emissora TV Globo, onde Glória construiu grande parte de sua carreira e trabalhou por mais de 50 anos, surpreendentemente não fez qualquer homenagem. A ausência desse tributo gera comentários e indignação entre o público, considerando a importância que a atriz tem para a história da televisão nacional. Embora a emissora tenha escolhido prestar uma homenagem a igualmente ilustre Fernanda Montenegro com a exibição de um documentário especial em razão dos seus 95 anos, a falta de reconhecimento à Glória foi vista por muitos como um deslize lamentável. Vale lembrar que, enquanto Fernanda Montenegro se destacou principalmente no teatro, Glória Menezes encarnou papéis icônicos nas telinhas, como Laurinha Figueroa em Rainha da Sucata e a apaixonante Ana Preta em Pai Herói. Seu contrato com a Globo foi encerrado em 2020 em um suposto comum acordo, decisão que na época gerou controvérsia, considerando-se que Glória já acumulava mais de seis décadas de contribuição ao canal. Após a sua saída definitiva da televisão, Glória e seu marido, o também icônico Taciso Mira, se retiraram para uma fazenda em Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde passaram a se dedicar a uma vida tranquila de criação de gado e cultivo. Esse período representou uma mudança significativa, um capítulo de paz após a intensidade dos palcos e gravações, mas infelizmente o destino reservou uma nova virada. Em 2021, a atriz perdeu Tarcísio, que foi vítima de complicações da Covid. O casal, que dividia a vida e os palcos por 59 anos, possuía o casamento mais longo da história da televisão brasileira. A perda de Taciso foi um momento doloroso para Glória, que também enfrentou a doença e foi hospitalizada junto ao marido, recebendo alta após 11 dias de internação. Retornando ao Rio de Janeiro após o falecimento do companheiro, Glória manteve-se próxima dos filhos, recomeçando a vida em uma nova realidade. Ainda assim, o carinho do público e o legado que construiu permanecem intactos. Sua trajetória na Globo é composta de papéis que deixaram marcas profundas na história da teledramaturgia. Desde Laurinha Figueroa até Bárbara Bueno em Deus nos Acuda, que lhe rendeu o troféu imprensa de melhor atriz em 1992, Glória imprimiu autenticidade e emoção em cada personagem. Sua última atuação na TV foi em Totalmente Demais, em 2016, interpretando Stelinha, uma socialite inesquecível, o que só reforçou a sua capacidade de encarnar figuras cativantes. A cada interpretação, Glória Menezes se destacou como uma entrega genuína, conquistando o respeito da crítica e o amor do público. Agora, aos 90 anos, ela celebra uma vida não apenas de sucesso profissional, mas de conquistas afetivas que fazem dela uma figura eternamente querida e admirada. E mesmo sem a homenagem oficial da emissora que tanto contribuiu para alavancar, a atriz segue, através do carinho dos colegas e do público, sendo lembrada como uma verdadeira estrela. Então, galera, vamos deixar aqui feliz aniversário, mais anos de vida para a nossa querida atriz Glória Menezes. Comenta também o que vocês acharam da Rede Globo não prestar nenhuma homenagem à atriz no dia do seu aniversário. Comenta aqui abaixo e até o próximo vídeo. Comenta aqui abaixo e até o próximo vídeo.